E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, o vídeo de hoje vai ser a invasão, nós vamos invadir aqui o quarto andar com dano crítico e vamos com tudo galera Eu tô boladão aqui galera, eu tô boladão aqui E vamos lá galera, sem enrolação aqui, eu quero zerar logo o nível 4 ali, pra gente completar aquela missão dos invasores, tá galera? Show de bola, 108 de dano ali ó galera, 108 de dano galera, 108 Vamos ver quanto a gente vai dar de dano nele aqui ó, vamos ver ó, 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 show, tomo bolado galera, tomo bolado aqui ó, com um facão da morte Vamos lá galera, vamos lá, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui ó, show, show, beleza, show, 36 Beleza, agora galera, vamos direto pra lá, vamos direto pro quarto andar, a cobra vai fumar Eu vou logo com aquela, é, bereta na mão ali, tô 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 Moleque, vamos lá, vamos lá Vamos equipar aqui bonito aqui galera, que aqui vai ser com arma de fogo galera, aqui vai ser com arma de fogo Depois a gente recupera essa parada aí tá galera, duas bereta na mão, beleza? Vamos comer uma paradinha aqui galera, vamos comer uma paradinha aqui Vamos beber uma paradinha aqui, pra ficar suave Ah, ainda bem que deu vontade de mijar agora hein galera Se não ia ficar ruim, ia dar merda essa parada aqui tá galera, ia dar merda essa parada aqui Beleza, vamos lá Ó Olha, olha o dano que tá dando galera, olha o dano que tá dando Olha isso, 25 Só deu 25, show, beleza, bereta é top demais né galera Beleza, bereta é top demais, beleza, ó Vamos ver aqui ó Beleza Já era malandro, destruição total malandro, destruição total mesmo Vamos ver aqui galera E aqui tem a, tem a torreta né galera, a torreta Vamos botar essa arma aqui ó, bolada aqui ó Ó Ih, era pra ser, era pra ser na torreta É, 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 é Show Ih, é, mas que é isso? Que é isso, turba? Ó Ih, bichinho, tô correndo rápido Mete o pé, mete o pé, turba Mete o pé Cadê o dano crítico, cadê o dano crítico Show, matamos dois de uma vez aqui Ah, moleque O bicho tá louco Vamos ver aqui, vamos devagarinho aqui ó Vamos lá Ó, ó Ê, vamos detonar rápido galera Vamos detonar rápido essas paradas aqui galera Vamos detonar rápido aqui ó, show Agora aqui ó galera, bereta na mão Bereta na mão do papito Bereta na mão do papito Isso, isso aí Vem neném, vem, vem Cadê o dano crítico? Dá um dano crítico nele aí ó Sapeca eles, sapeca eles aí Sapeca eles aí no dano crítico aí Tubo aqui Aqui o bagulho é louco Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui Aqui a gente tem que passar direto aqui ó E já tem que botar logo a A M16 na mão aqui hein galera Vambora aqui, voadão aqui ó Beleza 3, 3, 3 Que isso hein 9 ó Beleza, tem que tomar cuidado né galera Pra não Isso aí ó 3, cadê o dano crítico? Ah moleque Não tá dando dano Agora deu um montão de dano crítico ali ó 9 ali ó Será que vai dar? Caraca essas torretas aqui É carne de pescoço hein galera Show Detonou uma torreta aqui ó Beleza Vamos ver essa outra aqui galera Vamos ver essa outra aqui ó Ó Caraca mano Essas torretas aqui é bolada cara Bolada mesmo Ih moleque Ali ó Vamos ver se tá subindo 9 Tá subindo hein galera Pintou 9 ali ó Mais um Vamos ver Que isso hein Mais um Mas agora veio um montão dando 9 ali hein Show Show de bola A parada aqui É insana Bereta na mão galera Cadê a bereta? Galera Aqui ó A gente tem que tá comida cara Aqui a gente tem que ficar esperto Tá galera Ah não Ele tá aqui ó Tem 2 aqui ó Esqueci desse detalhe aqui hein galera Esqueci desse detalhe aqui ó Beleza Show Ha 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 Moleque O bagulho aqui tá louco Valendo esse dano crítico que é lindo demais Cara é lindo demais mesmo Beleza Show de bola Agora Aqui que é carne de pescoço galera Tubarão não consegue passar aqui cara Tubarão não consegue Passei Pera aí Agora galera Que eu vou comer aqui ó Vou comer aqui E vou meter a minha 12 Tá galera Vou meter a minha 12 Ha 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 Que massacre galera Que massacre cara Vamos meter aqui a Glockzinha aqui galera Ah tem que ativar aqui o terminal Aqui galera Que massacre malandro Vamos ver nossa roupa Tá top galera Nossa roupa tá top ainda aqui ó Show de bola Aqui Aqui Não é o lugar mais fácil tá galera Aqui tem a torreta aqui hein galera Tem a torreta fraquinha aqui ó Vamos ver aqui ó Show Show de bola Tem essa torreta aqui ó Também fraquinha aqui ó Já era Já destruímos essa torreta aqui Essa daqui ó É a M16 normal Tá galera É a M16 normal Beleza Vamos ver aqui Vamos de Glock galera Vamos de Glock Vamos ver como é que tá aqui ó Aqui tem muito Não vamos de Glock não galera Vamos de Glock não Que eu vou Eu vou Explodir eles galera Eu vou explodir eles agora Ó Ó ó ó ó Vou explodir eles É violência É violência malandro É violência Que aqui a gente é do mal malandro Aqui a gente é do mal Olha isso galera Que isso Explode Caraca Vocês viram isso malandro Ih jogar o que vocês viram Onde eu joguei o crânio dele mano Que isso Cara É top demais galera Foca Foca no Setor 7 galera Foca no setor 7 Que é Topzera Olha a rapidez Que a gente tá destruindo Esse setor 4 aqui galera Ele é carne de pescoço Mas vamos que vamos O dano crítico Ajuda demais Beleza Se você tiver tempo Pra jogar E todo dia Fazer um dano crítico Aqui cara Vai ser top Tá beleza Então vamos lá galera Vamos lá Vamos abrir aqui ó Ó galera ó Beleza Beleza Tem um montão aqui hein Tem um montão aqui Beleza Vambora Serandinha aqui ó Show Destruímos aqui Agora A bolação é aqui galera Aqui Aqui é minha bolação Tá galera Aqui é minha bolação Sobolada aqui Vou ser sincero Pra vocês Não consigo passar aqui Não consigo passar aqui Comi 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 Vamos vir aqui ó Show Come aí Beleza Beleza Agora aqui galera Agora aqui É de 12 Vamos de 12 Vamos de 12 Vamos ver o que a gente Vai fazer aqui Um estrago aqui galera Um estrago aqui ó Galera Destruímos tudo aqui galera Destruímos tudo aqui Rapidamente Beleza Rapidamente Foi top demais Tá galera Foi top demais Então o que eu vou fazer aqui galera Deixa eu ver aqui Se a gente não deixou nada pra trás Tá galera Aqui tem as paradas Depois eu vou vir farmar aqui Tá Depois eu vou vir farmar aqui Vamos ver Vamos ver aqui direitinho Vamos ver aqui direitinho Beleza O que eu vou fazer galera Eu vou subir Vou guardar as paradas lá em cima Pra gente voltar aqui E farmar tudo Galera Farmar tudo que tem direito aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Aí Dando crítico Então você foca no setor 7 Que vai te ajudar demais Galera Vai te ajudar demais Mesmo Tá É uma dica que eu dou pra vocês Muito importante Valeu Por isso que vale a pena Cadê Caraca 210 Explodi ele Explodi ele Vamos guardar as paradas aqui galera E a gente vai pegar e Não vamos guardar aqui não Vamos guardar lá em cima Tá galera Porque meu jogo não entrou Eu perdi aquele caixote todinho Que eu tinha aqui Tá Quer ver Vamos pegar essa lixeira aqui E Eu vou guardar lá em cima Dá que o jogo não entra de novo Fiquei quase dois dias sem entrar no jogo Ainda bem que eu tinha Umas paradas aí Salva aí Tá galera Então vamos lá Vamos lá Vamos lá em cima lá Eu espero que vocês tenham gostado aí Do jogo aí Do Zano Cris Que tamo junto Galera Um abração Fui